Gente, hoje é dia de Livro dos Espíritos, para quem nos acompanha. Hoje vai ser fácil você guardar qual é a questão. É a número um. Número um. Questão número um de Livro dos Espíritos. É onde tudo começa. Por isso que eu falei que é profundo, viu? Vocês vão ver qual é a questão número um. Não sei se vocês conhecem o Livro dos Espíritos. Quem não conhece, vai conhecer agora. Quem já conhece, às vezes, já leu várias, mas não leu a questão número um. Então, questão número um, eu vou te contar, viu? É a resposta mais profunda que eu já vi sobre esse tema. E ela encerra uma sabedoria gigante. Gente, Kardec, ele é espetacular. Hippolyte Lyon-Denisar Rivail, nosso querido professor lyonês Allan Kardec, cientista, pedagogo, homem culto dos mais preparados da sua época, quando entra em contato com os fenômenos mediúnicos que, no princípio, ele não acreditava, assim como a maioria de nós, fica meio pé atrás, será que isso ainda existe? Não existe? Será que fantasia? Não é? Ele tinha o dobro de dúvida. Só que a maioria de nós não tem um décimo do conhecimento que ele tinha na época dele. Vamos começar por aí. Vamos bater a verdade aqui. A maioria de nós não tinha um décimo da informação que ele tinha na época dele, que não tinha internet. A maioria de nós não tinha um décimo da preparação e da disciplina que esse homem tinha na época dele. Era poliglota, falava cinco idiomas, tinha sido discípulo do Pestalozzi, em Verdun, lá na Suíça. Homem muito culto, extremamente respeitado, na sociedade francesa. Uma outra história. Então, quando ele começa a frequentar a famosa reunião da Madame Plamezion, e depois... Um dia eu conto para vocês essa história aqui. E aí ele começa a identificar que os fenômenos eram reais. Chega a hora de poder publicar para todos as respostas do contato dele com os Espíritos. Ele havia trocado informações. Várias médiuns. As médiuns respondiam. Ele cruzava as respostas. Fez todo um processo pedagógico de confirmação. E aí a questão. Qual seria a pergunta número um? Qual seria a pergunta para abrir o contexto? Gente, até nisso, Kardec foi didático. Impressionante. Até nisso, ele foi didático. Deus, velho. Claro. Kardec foi falar sobre Deus. Deixa eu só contextualizar isso aqui, para você entender a importância dessa resposta, porque muita gente lê a pergunta e a resposta, mas não contextualiza adequadamente. Na época em que Kardec lança o Livro dos Espíritos, estava em vigor na Europa a doutrina do positivismo, que o Augusto Conte tinha embarcado militar e que tinha encontrado uma grande reverberação na Europa, inclusive aqui no Brasil acabou vindo com a proclamação da República, um efeito cascata. A ideia de ordem e progresso vem dessa época. Então, nesse processo, a religião é colocada de lado. Deus começa a ser dispensado por boa parte das pessoas. Havia uma corrente muito forte na época, que o Schopenhauer, por isso que o Schopenhauer, que foi um grande filósofo alemão, mas não é pessimista, pessimista por natureza, muito inteligente, mas pessimista, nilista, então ele acabou influenciando muito Nietzsche, que por sua vez influenciou vários que vieram após ele. Então havia um contexto ali, de boa parte da formação de opinião, de pessoas que formavam opinião na Europa, de que Deus não existia. Entendeu? Deus não existia. Que Deus era uma criação da igreja para poder alimentar os nossos sentimentos de fragilidade, para justificar a falibilidade humana. Então, por exemplo, eu preciso acreditar que tem um Deus, que a minha vida é uma droga, minha vida não tem sentido, eu não sei para onde eu vou, então, consequentemente, eu não tenho a condição de poder seguir sozinho. Então eu preciso acreditar em alguém que é superior a mim. Então esse era o contexto. Então vocês não têm ideia da coragem que Kardec teve, sendo ele quem era, cientista como era, de publicar essa primeira pergunta. Porque ele abre o livro dos Espíritos com a resposta mais bombástica de todas. Para nós hoje parece óbvio, né? Ah, não, não é quem, é quem é Deus, aquela coisa toda que a gente ouve dez vezes, né? Na hora que a gente estuda. Mas assim, o contexto mais profundo não é a forma como ele perguntou, que mostra, claro, a sabedoria dele, porque não personifica Deus. É o contexto em que ele vivia e a coragem que ele teve de trazer a resposta. Por quê? Porque, obviamente, ele, que era muito respeitado, passou a ser mal visto por muitas pessoas, que começaram a desqualificar a inteligência dele, a postura dele. Tipo assim, pronto. O professor Rivail, que era tão inteligente, culto e tal, começou a se debandear por esse negócio de religião. Então assim, para ele foi uma prova muito grande. Nós temos uma dívida com Allan Kardec gigantesca. A humanidade tem uma dívida com esse espírito que a gente não imagina. Aí depois ele reencarna como Chico Xavier, estende essa missão gigantesca dele toda, e pronto, piorou a nossa dívida. Não sei como é que nós vamos quitar isso, não. Entendeu? Pelo menos estudando as obras a gente pode, né? Então vamos lá. Deus e o infinito. Pergunta número um de O Livro dos Espíritos. O que é Deus? Aí vamos validar o que muita gente já conhece. Olha o brilhantismo de Kardec. Ao contrário de muita gente, Kardec não personifica Deus. Vamos voltar no contexto histórico. A Europa, ela vinha do contexto renascentista, estava no meio do iluminismo, naquela figura central, de que o homem é gestor de si mesmo, que você tem que cuidar, que a religião não deve interferir. O Renascimento, por si só, já começou gradativamente a quebrar um pouco, né? Essa coisa teocêntrica que você teve na Idade Média, que durou mais ou menos mil anos. Vamos pensar a Idade Média de século XV a mais ou menos, desculpa, século V, a mais ou menos século XIV, século XV. Aí você tem o Renascimento, né? Que começa lá em Turim, ele se expande ali por boa parte. A Itália, principalmente, mas parte da Europa, produziu, né? Obras magníficas, grandes cientistas, muitas descobertas. O homem passa a ser o centro. Sabe aquele O Homem Vetruviano, que é aquela figura que Leonardo da Vinci desenha? Leonardo da Vinci foi um gênio, né? Ele fez um monte de coisa, pintava, era professor e também dissecava cadáver. Era inventor. Pô, Leonardo da Vinci é um gênio. Eu participei de uma exposição histórica, né? Que rodou o mundo sobre Leonardo da Vinci. Coisa incrível, cara. Coisa incrível. Vocês já viram aquela figura que tem um homem dentro do outro, com os braços abertos? Chama-se Homem Vetruviano. Quer dizer, o homem é o centro de tudo. Então, o Homem Vetruviano mostrou a tônica que passava na Europa naquela época. Então, veja bem. Então, por quê? Porque havia uma tendência a se personificar a Deus. Porque quando se fala, sabe essa história de que quem é Deus? Quem? Quem? Aí você pensa em Deus como um velhinho de barba, não é assim? Homem. Olha que visão preconceitosa e machista. Já pensou nisso? É agora que muita gente pula aí, né? O preconceituoso pula quando me escuta falando isso. Quem te falou que Deus não pode ser negro, por exemplo? Aí, Ricardo, ué, por que Deus tem que ser branco, velho, barbudo e homem? Desculpa, você viu Deus aonde assim? Por que Deus não pode ser sem barba? Por que Deus não pode ser uma mulher? E aí? Vou parar por aqui para não piorar as perguntas e vocês ficarem mais malucos ainda. Os preconceituosos fervem, né? Porque o preconceituoso é assim, qualquer coisa que choca contra a criança dele está errado. Isso é pecado. Isso é feio. Não, feio e pecado é você se deixar levar para um monte de ideias que não são suas e você não as questiona e não tem lucidez. Isso é o que devia trazer você vergonha. Gente, essa visão teocêntrica da vida, quer dizer, você colocava Deus no centro de tudo e personificou. Então isso vem da Idade Média. A Idade Média trouxe isso. Vocês têm que estudar. Eu falei isso para vocês. Estudem. O povo não estuda. Vocês ficam comprando explicação de outras pessoas de qualquer religião. Tudo igual. Mas da onde vem explicação de cada coisa? O povo comprou. O pastor X falou para o Y, falou para o Z e falou para você. Você seguiu. O padre A falou para o B, para o C e você seguiu. O cara do centro espírita falou para o A, para o B, para o C e você seguiu. O monge X falou para o A, para o B e você seguiu. Seu pai de santo falou para o outro pai de santo, para a mãe de santo, você ouviu, você seguiu. Peraí. Aonde é que estão suas fontes? Aonde que estão suas fontes? Então calma. O preconceito vem daí. Gente, essa personificação de Deus, humanizando Deus, vem lá de trás. Então é óbvio que Deus não é nada disso. É claro. Desde quando Deus vai ser humano? Mas também poderia ser. Mas quem afirma que ele é humano? Você está entendendo? A gente humaniza Deus até hoje. Então, eu estou só explicando rapidamente isso para te dizer o seguinte. Quando Kardec tem a sensibilidade de perguntar que é Deus ao invés de quem é Deus, não é por acaso. É porque ele estava evitando exatamente manter esse processo de personificação, de humanização que a gente faz até hoje. Até hoje a gente humaniza Deus. Até hoje. História profunda, por exemplo. Você quer ver a história? História do diabo. As pessoas falam do diabo. você sabe que daimon vem do grego gênio. Daimon é um bom gênio. Aí passou a ser visto como na tradução que foi incorporado para nossos dizeres como um gênio ruim. Na verdade, a palavra demônio vem do grego daimon. Estude filologia, origem das palavras. Gênio. E gênio bom. Não é gênio ruim, não. Então, o daimon deveria ser seu anjo da guarda, não o que se chama de diabo, demônio, enfim. Aí passa o contexto da Idade Média. Na Idade Média, a figura histórica do diabo, do jeito que as pessoas pintam de vermelho, com chifre, tridente, nunca tem, você não acha um registro, uma foto, um registro, antes do ano mil. O primeiro milênio se falava do mal, se tinha personificação dele na ideia do mal, que o bem combate o mal, principalmente por causa da questão cristã e religiosa, porque essa é uma ideia cristã. O judaísmo tem a ideia do mal personificado em alguém que te tenta. O cristianismo adota isso, mas a figura começou a aparecer a partir do século I. Você entende isso? Desculpa, século I. a partir do século XI. Por quê? Porque vem de todo um contexto de ser contra o helenismo, a figura que acontecia naquela época na Europa, que estava caminhando para o campo da Escolástica, saindo da Patrística, indo para a Escolástica, no qual alcançaria, no século XIII, o apogeu, com a presença de Tomás de Aquino, publicando a Suma Teológica. Aí você tem pessoas importantes antes, a figura de Anselmos, Santo Anselmo e de vários outros teólogos da igreja que começaram a construir todo um processo que, no final das contas, trouxe a imagem do diabo do jeito que a gente chega hoje. Primeiro, ele é pintado de uma maneira mais escura, depois se põe um chifrezinho, porque é baseado no Deus Pan. Já notaram que o diabo é parecido com o Pan? O Deus grego? Eles estavam indo contra o helenismo. Eles queriam separar a figura do helenismo. Então, o que eu quero dizer? A gente vive personificando. Então, Deus, Kardec, eu acho que é o ponto principal da história aqui, Kardec, ele fala que é Deus. Porque ele, óbvio, muito mais sábio do que eu e você, muito mais culto e preparado do que eu e você, já sabia desses enroscos todos. E depois que ele teve contato com um dos espíritos, caiu por terra, né? A ideia de que Deus não existe. Óbvio. E aí, ele, caramba, que é Deus? E aí vem a resposta mais extraordinária de todas. Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Acabou. Fecha a conta e passa a régua. Gente, é muito legal, né? Porque os espíritos não podiam filosofar. Quem é Deus? Deus é o criador de tudo, é a causa mais importante. Deus, para mim, é minha fé. Deus, não. A resposta é cirúrgica. Cirúrgica é a causa primária de todas as coisas. Presta atenção nessa resposta, porque todo o resto é julgamento nosso sobre Deus. Aí a gente começa a interpretar Deus, você começa a ver Deus através do olhar de Jesus, a gente começa a ver Deus através do olhar de cada um que se conecta com Deus e através da sua leitura de Deus vai compartilhando, mas Deus é a causa primária de todas as coisas. Ponto. Acabou. Tudo vem de Deus. e de lá para cá, nossa, gente, eu fico vendo os debates assim, a esse respeito. Você já me conhece, quem me acompanha aqui já me conhece. Eu sou extremamente respeitoso, mas sou mesmo, porque eu entendo que do mesmo jeito que um dado tem seis lados e qualquer pessoa que vê um lado do dado tenha certeza que está vendo o lado certo e até quando o relógio parado está certo duas vezes no dia, é óbvio que os argumentos, por mais que eu não concorde ou você não concorde, a gente precisa entendê-los. Então vamos lá. Os ateus, aos quais eu respeito muito e quando eu falo ateus, ele utiliza a seguinte colocação, nós somos frágeis, então a gente precisa ter a questão de crer em Deus, que a teologia criada principalmente a partir, principalmente a partir da ideia do judaísmo que trouxe a concepção do Deus único e depois do cristianismo que eternizou esse processo do qual a religião muçulmana acabou se desmembrando para fortalecer também a figura do Deus Alá, o que o ateu faz? E eu entendo o ateu. Por isso que eu estou te falando. Ter cabeça aberta é a melhor coisa do mundo. Eu entendo o ateu perfeitamente. Porque você sabe aonde? o ateu se financeira e fala assim, vai, vai, gozado, né? Você acredita em Deus? Legal. Olha quanta gente nas prisões acredita em Deus. Que Deus estranho esse seu? Você acredita em Deus? Olha só as desigualdades todas que existem. Não existe Deus. Porque o mundo está uma baderna. É uma loucura. Não, Deus é a causa primária de todas as coisas. Não, aí tem uma teoria. O universo sempre existiu. É uma longa história, né? O universo sempre existiu. Não, mas como que uma coisa sempre existe a partir de quê? Aí o Big Bang Big Bang ele explica a origem do universo que a gente conhece e que hoje a ciência aceita. Que veio de uma partícula em que tudo estava hiperconcentrado houve uma explosão. Ótimo, criatura. E quem criou a partícula? Ah, mas a partícula sempre existiu. Mas como, meu filho? Que algo pode existir por si mesmo. Do sempre, do nada. Ah, mas se tiver Deus, então Deus precisaria ter sido criado. Não, filho. Aí que está o detalhe exatamente o oposto. Se Deus pudesse ter sido criado, então quem o criasse seria o Deus do próprio Deus. Então, por definição lógica, a causa primária de todas as coisas, ela tem que ser a primária. Então ela é Deus. Deus é a inteligência suprema que coordena o universo. Agora, se você quiser falar que Deus é a bolinha inicial que explodiu tudo, beleza. Só que essa bolinha criou a vida. Essa bolinha cria justiça. Essa bolinha criou isso tudo. Você quer chamar Deus de bolinha? Não tem problema nenhum. Mas vocês estão entendendo que as pessoas se perdem nas palavras? Então, gente, não importa a palavra. E aí, os nossos irmãos ateus falam assim, Deus não existe. Me prove que Deus existe. Ué, então eu vou te perguntar. Então me prove que ele não existe. E aí? Como que você vai provar que Deus não existe? Eu posso até aceitar o cara chegar e falar assim, me prove que Deus existe. Você vai falar, olha, não existe efeito sem causa. Mas ele pode trabalhar essa questão, sabe, de, não, Ricardo, mas isso sempre existiu. O universo é um sistema inteligente, pulsante, pensante, ele tem inteligência própria, o processo biológico, a vida é um acaso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque nós nem temos tempo para debater isso aqui, né? Ok, beleza. Então, não vou discutir isso. Mas me prove que Deus não existe, então. Só por você não provar que Deus não existe, porque não tem como você provar que Deus não existe. você pode acreditar que ele não existe. Então, olha que interessante, para você dizer que Deus não existe, você precisa acreditar que ele não existe pelas suas convicções. Então, você precisa ter fé no que você acredita. Então, olha que coisa mais curiosa, né? Para você duvidar da existência de Deus, você tem que ter fé em alguma coisa. Olha que lindo isso. Para você duvidar da existência de Deus, você tem que ter fé em alguma coisa. No mínimo, você tem que ter fé na sua convicção. Então, eu tenho... Imagina, um ateu tradicional falando, eu tenho fé na minha convicção de que Deus não existe. Então, olha que interessante. Até para você duvidar da existência de Deus, você tem que ter fé. Não a fé teológica, mas você tem que ter algum tipo de fé. Mas, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não estou combatendo o ateísmo aqui, não, viu? Eu estou só te mostrando por que essa pergunta é tão importante, a resposta que Kardec trouxe. Não. Gente, você acha que Deus está preocupado se você acredita nele ou não? Você acha que Deus está preocupado se eu estou pensando nele ou não? Isso, de novo, isso é uma humanização. Quem se preocupa sou eu e você. Se nós estamos em Deus e Deus está em nós porque Ele é a causa primária de todas as coisas, Ele já nos conhece. Como é que Ele vai se preocupar com você se Ele já se conhece com você? É diferente, né? Existe todo um processo de causa e consequência e de evolução que Ele sabe muito tempo para onde nós vamos. Quem tem que estar preocupado sou eu e você. Porque até a gente despertar nós pagamos um preço alto. Por isso que eu estou te falando. Tem muita gente que se diz ateu que intelectualmente se sente mais confortável assim. E está certo. Mas é uma pessoa ética, congruente, honesta, justa, estudiosa, bacana, bom pai, bom marido, boa esposa, bom cidadão, paga os impostos em dia, trata bem os animais da natureza, mas não busca seu recurso, sei lá, no meio religioso ou espiritual. Busca em outros questionamentos. Cara, está tudo bem. Porque o que importa é o ser humano que você se torna. Do mesmo jeito que tem um monte de cristão que faz o nome do pai, do filho e do Espírito Santo, pega uma arma e vai matar alguém. Vai roubar alguém. Olha que loucura. Não é? Tem pessoas que acreditam em Deus, mas estão aí no meio das guerras. Olha um monte de gente acreditando em Deus. Está tudo guerreando. Cada um do seu Deus. Aqui é pior. Tem gente que mata em nome do seu Deus. E aí? Quem será que é mais louco? Você entende o porquê que muitas vezes a pessoa fala que não acredita em Deus? Não é que eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam nesse tipo de Deus que a gente interpretou. Sem querer estender muito o assunto, porque ele é profundo, o Nietzsche, ele tem uma fala importante. Deus morreu, né? A Zaratustra falando. Deus está morto. E todo mundo interpretou, muita gente interpretou. O Nietzsche é ateu, ele é ateu. Não. Se você for ler o contexto, ele tem razão na fala dele. Porque ele fala que Deus morreu, mas não é o Deus que a gente conhece no sentido amplo da expressão. O Deus de amor para muitas pessoas realmente parece que está morto, né? Por quê? Porque a pessoa é egoísta para danar. Você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, faz seu Evangelho no lar, mas faz sacanagem na primeira oportunidade que tem. Maltrata o primeiro animal que está na tua frente. Sabe? Se você furta alguma coisa, engana as pessoas emocionalmente. Você faz a sua oração agradecendo a Deus, mas entra na rede social e vai sentar o porrete numa pessoa que você não gosta. Realmente ele tem razão de falar isso, né? O Deus que você conhece, porque esse Deus aí que você está falando, esse morreu. Esse Deus lato, puro, de bom senso, de amor, ele morreu. Só que não morreu para todo mundo. Ele pode estar dormindo para você, para mim, mas não para todo mundo. Então, assim, você vê Mahatma Gandhi. Gandhi, estrela. Como é que você vai questionar a espiritualidade de Gandhi? Gandhi altamente espiritualizado. E ele era hindu, hein? Ele não era cristão, ele era hindu. Mas Gandhi, quando ele leu Jesus, conheceu a Bíblia, ele já era quase adulto, né? Então ele se muda, ele vai para Londres, vai estudar, se torna advogado. A gente não sabe. Gandhi foi advogado e dos bons. Então Gandhi conhece a Bíblia e ele conhece Jesus e se apaixona por Jesus. Mas quando ele viu os cristãos, ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui, peraí. Jesus da Bíblia não é o cristianismo que eu vejo. Manipulativo, manipulador. porque o problema é o que eu vivo falando para vocês. Problema não é religião, é o religioso. É do mesmo jeito que você chegar e falar assim, eu nunca mais vou na igreja porque tem um padre pedófilo. Mas o problema não é a igreja católica, é o padre pedófilo que está com problema. Ah, não, mas na pé da minha casa, o pastor traiu a esposa dele. Nunca mais vou na religião evangélica. Peraí, mas não é a religião pentecostal ou o que foi. Foi o problema do pastor ou da esposa, seja lá o que for. Não, Ricardo, não gosta do Espírito porque tem um Espírito que fez x, y, opa, não confunde o Espírito com o Espiritismo. Não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Entendeu? As pessoas confundem. Não faça isso. É imaturidade. 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 Presta atenção. Separa o joio do trigo. Tem bom senso. Não é preciso ser adulto, né? Agir como uma criança que mistura tudo. Está de brincadeira? Saiba separar o joio do trigo. Então, meus amigos, nós vamos seguir a Deus. Agora, se você quer seguir a Deus ou o nome que você quiser da bolinha que começou tudo. Tudo faz. Eu não acredito em Deus, eu acredito em energia. Agora, na Europa, o povo é da energia. Eu acredito em energia, então segue a energia. Lá na China, o taoísmo é o Tao, não é Deus, é Tao. O princípio do nível é beleza. Vamos para o Tao. Acredita no Tao. Eu amo o Tai Chi Chuan. Você está entendendo? O nome você escolhe. O importante é que tipo de gente você está se tornando. Que tipo de ser humano você é. Isso é o que importa, criatura. Você acha que Deus está preocupado se você chama ele de Javé, de Deus, de Gode, de Alá? Você acha que ele está viva a sua fé da forma como você se sentir mais em paz? por isso a resposta dos espíritos nobres é maravilhosa e a coragem de Allan Kardec é mais primorosa ainda de abrir o livro dos espíritos com essa pergunta, dado o contexto histórico todo no qual ele vivia. Você entende isso? Além do que e não do quem, existe a resposta. Deus é sim a causa primária de todas as coisas. Mas o que os espíritos estão dizendo nas entrelinhas? o resto você preenche com a sua evolução. Por que que eles não encheram o livro para definir Deus? Podia, não podia? Não falou Deus é velhinho, tem barba, tem branca, Deus é negro, Deus é homossexual, heterossexual, Deus é XYZ, Deus... Não! Deus é a causa primária. O que que eles estão dizendo claramente? Todo o resto é projeção de vocês. Vocês na Terra projetam do jeito que você dá conta e Deus respeita isso. Gente, igualzinho, se você for perguntar para o seu filho de três anos, para ele te projetar, define quem é você. Veja, se aqui na Terra, raciocina, criatura, se aqui na Terra uma coisa simples como esse exemplo bobo que eu acabei de te dar é complexa a resposta, imagina definir Deus, criatura. Você está buscando uma definição única de Deus. É loucura. Realmente o ser humano é esquisito mesmo. Presta atenção! Cadê minha... Cadê minha chave, meu Deus do céu? Vem cá. Abra a cabeça! Abra o coração, oh criatura! Para de querer impor a sua verdade sobre os outros. A sua conexão com Deus A sua conexão com Deus é sua, é intransferível. É uma experiência de fé e é mesmo. Eu falo, disse sábado, eu acredito em Deus por convicção, por conveniência e por experiência. conveniência. Essa é o meu posicionamento, claro. Convicção, muito claro, meu intelecto é muito claro com a questão da presença de Deus. Conveniência, mesmo que Deus não existisse, eu prefiro acreditar que Ele existe, que é muito melhor acreditar no mundo que tem Deus e ordem do que no mundo que não tem. E por experiência, eu tenho a minha experiência com que eu sinto ser Deus. em mim. Entende? E eu posso tentar te explicar a minha experiência, é impossível passar ela para você. Você vai tentar me explicar a sua. Não tem como você passar ela para mim, porque ela é única. Convicção, eu posso apresentar meus argumentos, é o que nós estamos fazendo aqui, você apresenta os seus, o outro que não acredita, quem é agnóstico fala que não acredita, então não dá para definir. Beleza. Conveniência, bem, é uma questão de muita lógica, é muito mais fácil você achar que tem um Deus, que tem uma ordem no meio desse processo todo, que caminha para algo do que você imaginar que realmente a vida é um caos, aí você vira um ilícita completo, esquece que a vida tem sentido. Então, assim, mas você entende que o importante não é Deus, no seu conceito, no meu conceito, é nós vivermos a plenitude, gente, do amor que atrela a Deus. Por isso que eu te falo, a grande religião da vida é o amor. Esquece, o resto é rótulo, é julgamento, é projeção de cada um de nós, é o amor. Então, assim, se você vai ser espírita, pelo amor de Deus, deixe de ser espírita radical, como muitos tem por aí, que acham que está defendendo Kardec e Chico, e na realidade está de cabeça fechada para muitos postulados que o próprio codificador mostrou o contrário. Cuidado, viva o kardecismo com amor, o espiritismo com amor, acolhendo. Se é católico, então seja um ótimo católico. Não ignore que a igreja católica fez muita coisa feia, errada, patrocinou eventos horrendos na história humana. Mas era o quê? A projeção das pessoas da sua época. E que hoje você tem um conceito maravilhoso de doçura, de bondade, de compartilhamento, de perdão. Então, viva isso em você. Não se esqueça que as religiões protestantes também têm a sua cota gigantesca. Desde a época em que houve as bulas, a bula específica, o papal, que nós temos lá de Martinho Lutero, João Calvino, houve uma série de problemas e não tem ninguém inocente, não. Se você for estudar a história da sua religião e dos religiosos da sua religião, então pare de achar que você é melhor do que os outros, que não tem o menor cabimento isso. Ah, você é budista? O Buda é o mais antigo de todos. O Buda nem falou sobre Deus. Ele propôs uma forma de viver, mas o que tem de budista que às vezes até entender o budismo e vivenciá-lo à sua plenitude é radical do mesmo jeito. E por aí vai é muçulmano. Você tem o chiíta e o sunita. Chiíta, 2% dos muçulmanos, mas é capaz de se matar, de tentar cortar a cabeça dos outros. Então, o problema não é a religião, é o religioso. Entendeu? Em toda religião você vai encontrar pessoas lindas, maravilhosas, generosas, e vai encontrar pessoas cabeça dura que estão começando a despertar e vão projetar a sua durice na religião. Não tem jeito, e Deus sabe disso. Do mesmo jeito, você vai encontrar ateus e agnósticos que não se posicionam a favor de Deus, que são mais duros, mas você vai encontrar pessoas maravilhosas, lindas, com a vida ética, extraordinária. Por isso que eu estou te falando, o rótulo, ele só tem feito mal à humanidade. A gente precisa se conectar com a essência. E isso faz toda uma diferença. Né? Enorme. Nós aqui, está muito claro, é óbvio, a nossa fé em Deus, a gratidão ao Pai Celestial pela vida, pela evolução, pela encarnação, pela oportunidade única de a gente aprender dessa lei divina que a gente vai entendendo cada vez mais. E a lei divina, gente, ela é tão amorosa, tão bondosa, que ela nos dá o direito de duvidar dela. E ainda assim, nos conceder a vida e a condição de nos individuarmos em meio à vida. Né? Individuarmos é exatamente se despertar, né? É um termo que Jung criou. Você vai tomar posse de si, você vai ser você, sabe? Você vai viver a sua plenitude aqui na vida. Eita, meu zato profundo! Mas tem problema, não. Estamos aprendendo a evoluir, entendeu? O planeta Terra é um hospital, às vezes parece mais um sanatório, mas está tudo bem, faz parte, nós todos estamos aqui internados mesmo. É uma universidade, estamos aqui estudando, mas também é um lugar maravilhoso para a gente descansar nossas almas, aprendermos a amar, aprendermos a nos libertar, daquilo que não faz sentido para as nossas vidas. Profundo, meus amigos, muito profundo, hein?